Quando isso acontece, ou quando vai acontecer Você sabe que uma prece não vai te dizer O diabo agradece por você E você sempre se chance que um dia vai morrer No dia todo mundo vai morrer Eu quero saber o que vai acontecer Quando esse dia chegar E se você não estiver a me esperar Para me dizer como foi lá Como é que foi? Fui lá! Vai amanhã amanhã Fui lá! Fui lá! Fui lá! Fui lá! Vamos! Fui lá! Ai! Quando vai acontecer Quando vai acontecer Quando vai acontecer Você sabe que a prece não vai te dizer Que o diabo atravesse por você E você sempre se esquece que o diabo vai morrer 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 O que é isso? 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 O que é isso?